Oi, oi pessoal, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como você pode estar mudando os atalhos da sua tela de bloqueio, pessoal. Bom, pra você que não sabe, os atalhos são basicamente essas opções aqui, ó, que você tem no telefone da câmera e caso você queira alterar esses aplicativos aqui, eu vou ensinar hoje pra vocês nesse vídeo, pessoal. Bom, eu vou estar utilizando aqui, por exemplo, aqui no vídeo de celular, que é um S23 FE da Samsung, pessoal. Bom, pra você fazer aquela alteração, você vai vir na própria tela aqui de bloqueio, vai segurar, você não desliza, pessoal, nem dá um toque, você segura, ele vai abrir nesse modo aqui, que você vai poder estar alterando apenas com o toque, você pode adicionar novos atalhos, pessoal. Como vocês podem ver, ó, coloquei aqui esses dois, alterei, basta dar um concluído aqui em cima, como vocês podem ver aqui, ó, já foi alterado. Caso eu ligue aqui, ó, eu posso ligar e desligar minha lanterna. E aqui, coloquei minha calculadora. E bom, pessoal, caso eu queira retornar pro normal, é só eu vir aqui e colocar de volta, pessoal. Não lembro o que tava aqui. Vou colocar a lanterna aqui, por enquanto. Depois eu vejo o que era antes. E bom, pessoal, o vídeo é basicamente esse. Espero que vocês tenham entendido, não tenham ficado nenhum tipo de dúvidas. E até o próximo vídeo, pessoal.